Porsche Panamera, para quem acompanha o canal aí já sabe que há muito tempo a gente trabalha com esse modelo aqui e tem conteúdos aí de todas as versões possíveis, sejam as duas gerações com os mais diferentes motores motor V6 biturbo, motor V8 biturbo e até os modelos híbridos faltava apenas um vídeo sobre essa configuração aqui a nova geração 971 da Panamera, a atual, com o motor V8 biturbo de nova geração que é este aqui, esta maravilha de motor aqui a gente está falando da nova geração e tem algumas diferenças em relação à geração passada por exemplo, o deslocamento passou de 4.8 litros da passada para 4 litros então o motor diminuiu a cilindrada as turbinas também foram realocadas então as turbinas que estavam na lateral do bloco foram transferidas aqui para o meio do V essa capa aqui na verdade está escondendo elas e elas são muito mais capazes do que da geração passada e por último também vamos falar do sistema de injeção desse carro que está trabalhando com o dobro de pressão da geração passada ok, em resumo, o que a gente está falando aqui é um de motor muito mais capaz que o da geração passada mas o que chama mais atenção nesse motor é que é um genuíno Porsche foi projetado pela Porsche mas ele também foi projetado para outros carros do grupo Volkswagen então a gente encontra essa família de motores na Audi na Bentley e até na Lamborghini Urus a Lamborghini Urus utiliza a mesma família de motor que esse cara aqui e aqui fica uma confissão nossa toda vez que a gente trabalhou com esse motor aqui ele sempre impressionou muito a gente seja pelo potencial de cada um desses sistemas separados que eu falei ali no início do vídeo ou até o potencial geral dessa plataforma de gerar mais potência ela é muito capaz talvez até mais capaz que o M177 da MG que é um motor concorrente desse cara aqui que já tem bastante conteúdo no canal e a gente já trabalha há algum tempo era o nosso preferido e agora a gente está em dúvida se esse daqui não está tomando o seu lugar o lugar do M177 se não fosse por um único detalhe o ronco por algum motivo o aporte resolveu abafar o som que esse V8, esse barítono consegue produzir aqui na Panamera Turbo e olha o que a gente está falando aqui nessa Panamera que está equipada com o opcional de escapamento esportivo então a gente recebe essa Panamera com duas missões a primeira é deixar o carro mais potente essa plataforma é muito capaz nesse setor e a segunda coisa é resolver ou aprimorar o ronco que a Porsche abafou nesse carro e esse vai ser o assunto do vídeo na verdade a gente o assunto é extremamente extenso é impossível abordar esse assunto num único vídeo mas aqui a gente vai fazer a nossa introdução em sons de escapamento o que que deixa um escapamento de um carro com som bacana e o que que pode estragar de vez num som do motor se você errar em alguma configuração de escapamento então vamos falar um pouquinho disso mas antes de começar o vídeo se é a sua primeira vez aqui no canal se inscreva agora e ativa as notificações aí pra você não perder os outros vídeos e acompanhe o vídeo até o final porque esse daqui é um dos projetos mais diabólicos que a gente já fez aqui na Vanguard e a gente vai deixar o melhor lá pro finalzinho vem com a gente para tudo inicialmente o nosso plano nesse vídeo seria ter um vídeo de começo, meio e fim falando tanto do projeto que a gente fez nessa panameira como também falar de uma parte um pouco mais acústica do escapamento fazer a abordagem desse assunto de uma maneira um pouquinho diferente mais musical falando de notas e frequências mas o que a gente percebeu que durante a edição desse vídeo ele ficou muito longo pro formato aqui do YouTube e também o assunto é bem complexo então a gente decidiu agora dividir esse vídeo em duas partes nessa primeira parte que você está assistindo agora a gente vai falar do projeto vamos apresentar as peças os resultados e vamos andar com o carro também na rua e numa segunda parte que vai ser postada em sequência a esse vídeo a gente vai abordar essa parte mais musical do som do motor V8 dessa panameira biturbo que você vai perceber também que o áudio infelizmente dessa primeira parte a gente teve alguns problemas nos equipamentos então ele não está perfeito mas pro segundo vídeo ele vai estar bem melhor então não esquece essa é a primeira parte do vídeo complementar a esse vídeo a gente vai ter essa segunda parte falando mais da música que esse V8 da Porsche produz vou tentar tirar essa música aqui em um instrumento musical talvez esse daqui é isso sem mais larongas vamos voltar pro vídeo então bom então como eu disse no início do vídeo esse Panamera Turbo sai com um motor novo o EA825 que é um motor muito capaz que tem um belo potencial pra incremento de potência mas esse motor na Panamera Turbo com o escape esportivo de fábrica deixa muito a desejar no quesito de música e ronco então pra mudar essa sinfonia nós temos que trabalhar num instrumento que regula filtra e realça o ronco do motor que é o escapamento no caso de qualquer motor a combustão o escapamento funciona mais ou menos como um instrumento acústico em uma ponta nós temos um motor assoprando na entrada desse instrumento e é o formato as curvas e o material desses tubos que vai fazer essa função de filtrar e realçar essas frequências e produzir a música que sai do outro lado do instrumento e tudo isso começa lá no motor com os pulsos de combustão e no caso pra transformar o ronco dessa Panamera Turbo nós não escolhemos qualquer instrumento a gente fez uma seleção a dedo de um dos instrumentos hoje no mercado que tem um dos timbres mais belos que é o escapamento de titânio Akrapovic que você já viu aqui no canal mais de uma vez então os pulsos de combustão saem lá da câmara de combustão passam pelas turbinas e aparecem aqui no que a gente chama de catchback ou a sessão intermediária e final do escapamento e é aqui que começa a acontecer todo esse tratamento acústico dessas frequências de combustão que são produzidas por esse V8 aqui na verdade o que a gente encontra são pulsos alternados conforme a sequência de fogo que é editada lá pelo próprio virabrequim do carro e daqui pra trás a gente tem vários componentes que vão trabalhar com essas frequências e vão filtrar ou realçar alguns desses pulsos então a gente tem vários componentes aqui que fazem isso primeiro começando pelo próprio X-Pipe o X-Pipe na verdade é essa sessão aqui onde você tem um primeiro encontro das duas bancadas dos dois cabeçotes desses pulsos que estão saindo desses cabeçotes e eles se encontram aqui isso pode alterar já o som que é produzido pelo escapamento do motor essas frequências aqui elas podem ser anuladas elas podem ser potencializadas de acordo com o projeto dessa peça e aqui a gente também tem uma válvula que dita se essa peça vai ficar funcionando ou se a gente anula a própria comunicação isso é controlado lá pelo próprio painel do carro e é potencializado também pelo sistema eletrônico da Krapovic depois continuando aqui seguindo o caminho dos dutos a gente tem aqui nesse outro lugar aqui uma outra comunicação essa 100% ligada digamos assim que é um age pipe na verdade o ângulo dessa comunicação também altera aqui a gente tem um ângulo no x pipe a gente tem um ângulo diferente do que esse do age pipe isso vai também alterar a frequência produzida pelo escapamento e agora aqui no final a gente tem na verdade o principal o maestro de toda essa sinfonia que é o componente que trabalha mais com essas frequências e vai ditar a assinatura acústica desse escapamento o som que esse carro vai produzir não o motor mas o carro certo que é o o abafador o abafador é essa peça que fica lá no final desse escapamento e o que acontece é que os pulsos de combustão que já foram tratados lá pelo x pipe pelo age pipe pelas curvas e as dimensões já desse catchback eles chegam por aqui e a partir daqui começa todo o trabalho que o engenheiro acústico da Krapovic fez para fazer essa seleção dessas frequências controlar os volumes delas e construir todo o som desse escapamento que é maravilhoso aqui a gente na verdade tem uma câmara acústica isso aqui é um instrumento que vai trabalhar com todas essas frequências então você tem diversas câmeras ou subcâmeras elas são divididas às vezes por algumas paredes tem algumas perfurações enfim há todo um trabalho acústico que é feito nos abafadores para trabalhar com toda essa frequência que está chegando aqui e produzir um som bacana de se escutar lembrando também que esse abafador aqui ele tem dois estágios assim como o original a gente tem aqui duas saídas e uma delas que tem uma conexão direta aqui a gente pode ver que o tubo chega com o mesmo alinhamento então existe na verdade um duto perfurado para ainda você ter o acesso a essa parte acústica mas o pulso vem direto por aqui e encontra essa válvula então se a válvula estiver aberta o pulso vai passar praticamente direto com um volume maior e diferentes frequências também e se ela estiver fechada na verdade você interrompe a passagem por aqui e existe toda uma comunicação aqui interna o pulso vai ter que trabalhar passar por todo esse instrumento e ele vai sair por essa ponteira aqui então é assim que o engenheiro da Krapovic fez existe um trabalho bem específico para esse carro na verdade esse abafador ele só é eficiente nesse carro aqui se a gente fosse instalar a mesma peça em um outro motor mesmo que fosse um Porsche por exemplo um Porsche V6 a chance disso dar errado e o motor não ficar com barulho legal é grande porque isso aqui foi dimensionado para as frequências que esse motor aqui produz isso pode não dar certo em outro motor então aqui a gente já vê o quão especializado e o quão difícil é você trabalhar com tudo isso daqui e essa é o diferencial de muitos escapamentos de marca os caras investem bastante tempo de desenvolvimento nessas peças com carro em dinamômetro em câmeras acústicas para tentar extrair o melhor e construir um som que tenha assinatura deles e seja legal também seja agradável para os nossos ouvidos então de novo esse abafador por exemplo poderia dar muito errado se fosse instalado em outro motor que vai produzir outras frequências ok por último uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é admirar a construção dessa peça isso daqui é uma peça feita de titânio na verdade todo esse escapamento vai mudar de cor depois que a gente ligar esse carro e ele começar a aquecer tudo isso na verdade a gente já abordou aqui no canal o titânio sendo empregado em um escapamento eu vou deixar um link aqui para esse vídeo bem antigo mas bem legal dá uma olhada lá depois que fala como é que o titânio se comporta quando você faz um escapamento com ele isso é bem bacana e outra coisa que a gente consegue perceber aqui é o nível de qualidade de construção da Akrapovic isso daqui é um escapamento único no mercado são poucas marcas que chegam nesse nível de processo de fabricação então o que a gente vê aqui que é um diferencial é todo o controle de qualidade na produção desse escapamento sejam as soldas seja a estamparia ou as peças que formam esse conjunto existe uma preocupação estética aqui também não só acústica e o próprio os moldes o próprio suporte os caras trabalham bem nessa peça para ela ser funcional mas também bonita de ver isso aqui é um escapamento de primeira linha que a gente encontra aqui na vanguarda também ok chega de blá 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 está na hora de instalar esse escapamento aqui no carro terminar o serviço dar partida no motor e apreciar o novo ronco desse V8 biturbo Porsche antes da gente soltar o ronco dessa maravilha vamos falar da nossa primeira missão que era aumentar a potência desse motor aqui a gente fez nesse carro foi instalar um kit de estágio 2 da vanguarda para esse motor esse kit é composto por um filtro em box as modificações que a gente fez no escapamento com o Akrapovic de titânio e também uma calibração especial da central que visa explorar liberar o potencial real desse V8 então dos 550 cavalos que a Porsche declara na Palamera Turbo na configuração original nós medimos aqui no nosso dinamômetro 4x4 490 cavalos de roda e 72 kgf de torque depois com a instalação do nosso kit de estágio 2 o filtro as modificações do escapamento e a programação da central nós partimos para as 575 cavalos de roda e 85 kgf de torque na calibração que a gente está soltando esse carro aqui lembrando que aqui na Vanguard nós fazemos as nossas calibrações e durante esse processo de liberar a potência do motor nós chegamos até 92 kgf de torque o que a gente está fazendo aqui é na verdade voltando um pouquinho atrás deixando ainda margens não exploradas nesse motor que é muito capaz mas ainda soltando o carro com 670 cavalos de motor aproximadamente ou mais de 110 cavalos de ganho no motor uma calibração ainda conservadora nada mal bom missão cumprida na parte de extrair potência dessa plataforma vamos apreciar agora então a nova sinfonia desse V8 se liga que é que é Bom, algumas conclusões que a gente pode tomar desse vídeo meio maluco são que ronco é subjetivo e o assunto é polêmico, depois que cada motor tem o seu ronco, tem a sua característica, o seu som, a sua assinatura acústica, que se você souber o que você está fazendo, você pode pegar essas características, essas nuances e levantar elas, realçar elas e deixar o barulho, o ronco, ainda assim mais gostoso. E também o contrário, se você não souber muito o que você está fazendo aqui, a chance de você simplesmente criar um barulho é muito grande. Também, se você quiser afinar o som do seu motor de uma forma mais profissional, você vai entrar aqui em contato com a Vanguard, que a gente te ajuda em todas as fases do projeto. Não só na primeira parte, na consultoria, para entender o que você tem ali embaixo do capô e melhorar isso daí, mas também na importação, na instalação, na calibração, na aferição e por último, na diversão também. A gente te ajuda em todas essas fases do projeto, porque é o que a gente sabe fazer aqui e é o que a gente gosta de fazer também. E a última coisa que você precisa saber é que você não precisa ser técnico em teoria musical para apreciar essa sinfonia aqui, olha. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Eu disse lá no início do vídeo que esse daqui foi um dos projetos mais diabólicos que a gente fez aqui na Vanguard, só que para chegar no diabólico está faltando uma coisa, que é fogo. Fogo e diabólico combinam muito bem. Então o que eu vou fazer nesse carro agora é voltar lá no arquivo, na calibração, eu vou mexer um pouquinho no distribuidor e acertar o carburador para botar fogo nesse escapamento. E o resultado é esse aí. Se liga.